Com o objetivo de fomentar a moda e a cultura com inclusão social, o Fashion Inclusive Brasil trouxe para o Rio de Janeiro estilistas nacionais e internacionais que apresentaram durante dois dias de evento coleções com referências indígenas e principalmente africanas. Eu procurei sair um pouquinho das estampas, eu estou trabalhando muito com as cores primárias, mas sempre com uma grande grinta de uma africana, vamos dizer, mais metropolitana, é uma coisa mais de cidade, se você jogar dentro de um gótico, você fica mais limitado, tem muita coisa, medievo e tudo mais, mas se você jogar para um gótico, é completamente diferente de uma África, que tem cores, tem sementes, tem terra, tem animais, então eu acho que é uma coisa muito mais ampla, dá para você se divertir muito mais. Durante os intervalos, mais de 15 vídeos produzidos pela ONU foram exibidos. O evento faz parte das atividades da ONU no contexto da década internacional de afrodescendentes. Hoje em dia o Brasil é o foco dos redirecionamentos de investimentos internacionais, por conta da Copa do Mundo, Olimpíadas e vários eventos grandiosos internacionais, com isso a gente passa a ser mais observado também na economia, na moda e em vários setores. Eu criei um projeto que eu faço inclusive o Brasil, que visa uma integração multiétnica, cultural, econômica, de trazer um desenvolvimento para o setor fashion, de moda e fazer com que a gente possa exportar mais, vender mais, editar moda pelo mundo. A gente faz uma cooperação que envolve o Brasil e a África por conta de todos os aspectos culturais e a escravidão africana, na qual nós trouxemos mais de 2 milhões de africanos escravos para o Rio de Janeiro e a minha proposta é trazer esse evento mais vezes para o Rio de Janeiro. Esse estilo africano, 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 foi há muitos anos. Mesmo minha mãe, ela costuma vestir como esse dia. Então, agora, eu acho que as pessoas querem usar cores e pátons, então é por isso que africano africano africano, 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 tem um grande mercado agora, porque todos querem olhar com tantas cores e pátons. E, sim, é maravilhoso. E se você fizer uma roupa ou uma roupa ou uma roupa ou algo de africano, é realmente, realmente maravilhoso. Essa é a minha primeira vez para assistir esse evento. É muito importante para mim, porque me dá uma oportunidade de conhecer diferentes designers de diferentes partes do mundo. Brasileiros, Nigeria, Ghana, Guinea. Então, é uma grande oportunidade para mim, para assistir esse evento. E eu estou muito, muito feliz de ser um dos designers, de vir aqui. Nas minhas peças, quando eu escolho a estampa que eu faço, eu sempre tento escolher uma estampa que não seja tão, assim, étnica, para não ficar uma coisa fechada. Entendeu? Porque na minha marca eu estou querendo fazer, trazer uma diversidade. Eu gosto da mistura de tudo, da mistura das cores, mistura das... Até eu acho que, assim, a África ainda não trouxe tudo que ela tem de bom. Eu acho que vai chegar mais, porque ela tem muita, mas muita riqueza. É bom de ser compartilhado, né? De compartilhar com a outra parte. Assim, esse crescimento, dá para perceber, eu acho que é uma coisa muito legal, é muito bom. Obrigado. 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 Obrigado.